Que, 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 não Que, 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 não Ei, Al Capone, vê se te emenda Já sabendo teu furo, nego, no imposto de renda Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabem do teu plano para controlar os Estados Ei, Lampião, dá no pé, desapareça Pois eles vão à feira, exibindo a cabeça Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Cuidado, eu acompanho a menina Eu acompanho a menina Ei Al Capone, vê se te emenda Já sabem do teu furo, meu nego, no imposto de renda Ei Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Ei Jimi Hendrix, abandona o palco agora Faça como fez Sinatra, compra o carro e vai embora Ei Jesus Cristo, o melhor que você faz Deixa o pai de lado, foge pra morrer em paz Ei Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo Vocês precisam acreditar em mim Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo E conheço história do princípio ao fim